Amigos, é uma alegria novamente estarmos juntos nesse plantão de respostas e trouxemos o tema sobre os profissionais da saúde e a espiritualidade. Eliane, o profissional da área da saúde direcionado para trabalhar nessa epidemia da Covid-19 tem compromisso com a espiritualidade? Na verdade, todos nós temos, cada um na sua profissão, na sua área ou até mesmo em relação ao lar para aqueles que cuidam da família. Imaginem então esses profissionais da saúde que concorrem para trazer a estabilização do corpo físico, principalmente num momento como esse da pandemia. Então, sem dúvida, grande parte deles já tinha assumido um propósito nessa encarnação, de vir trabalhar na área da saúde, de ser médico, médico, de pertencer à enfermagem e tantos outros setores. Então, tem um compromisso sim. Como a doutrina espírita explica a escolha das profissões? Olha, todos nós temos as nossas aptidões, que faz parte da nossa natureza individual e muitos de nós vem com uma tarefa específica. Então, no mundo espiritual, antes da nossa reencarnação, muitas vezes frequentamos cursos, aulas, não dessas acadêmicas como nós conhecemos aqui na Terra, mas aulas que envolvessem um todo, a criação de Deus. E na ótica do mundo espiritual, o que o homem vai precisar para poder se desenvolver e facilitar a sua evolução. Então, por isso que, muitas vezes, nós vemos crianças pequenas que já falam o que querem ser e outras que ainda estão num momento de fantasia, que querem ser tudo, né? Cada época, de repente, é um jogador que tá em evidência, uma cantora, alguma coisa assim. Mas, nós normalmente, nós chegamos aqui com um propósito, com uma vocação para desempenhar da melhor maneira possível. Se estamos reencarnados, é porque nós temos condições de vencer essa encarnação com aquilo que foi comprometido entre nós e a espiritualidade. Quando se escolhe uma profissão, na maioria das vezes, os jovens ainda estão muito imaturos para a escolha tão importante. Como ajudá-los nessa escolha tão importante de suas vidas? É verdade, né? Os pais que já passaram, que estão passando por isso ou que irão passar, realmente tem um trabalho trabalho a desenvolver junto esse jovem, né? Hoje, a internet facilita muito. Então, muitas vezes, pesquisar, ver quais áreas que abrange aquela determinada profissão, como eles vão poder desempenhar da melhor maneira possível. Quando essa pandemia melhorar, muitas vezes, encaminhar esses jovens, por exemplo, querem conhecer o que é um escritório de advocacia, o que é um fórum. Por que não pedir autorização para visitar ou assistir uma audiência e visitar, de repente, se a pessoa quer trabalhar na área da saúde, um hospital, né? Conhecer de perto o trabalho dos profissionais. E isso nós vamos ver em diversas carreiras que temos essas condições. Muitas vezes, ligados a empresas, né? De engenharia, de arquitetura, clínicas de habilitação, de fisioterapia, de TO, de nutrição e tantas outras áreas. Quando o profissional, seja da saúde ou mesmo de outra categoria qualquer, falha na sua tarefa, qual sua responsabilidade no mundo espiritual? Bom, nós temos que pensar muitas coisas e não existe uma resposta, até porque nós não temos o direito de julgar o porquê que aquela pessoa abandonou ou não a sua área, né? Ela saberá melhor do que ninguém e responderá por isso também. Então, muitas vezes, a pessoa descobre que não era aquilo, né? Nós vemos, cansamos de ver pessoas que vão procurar fazer um curso superior, depois que vão para outra área totalmente diferente e nessa tentativa, né? Se ela tiver condições de manter esses estudos, ela vai descobrindo aquilo realmente o propósito da vida dela. E daí, nós pais, também temos que tomar cuidado, porque muitas vezes os pais influenciam os filhos. Então, é muito comum, né? Famílias de advogados, famílias de médico e tantas outras coisas, até de políticos, até nós temos que pensar que, muitas vezes, não é aquilo que esse filho pretende para a sua vida. Então, nós podemos dar a nossa contribuição, né? De comentar sobre as áreas, de perguntar, né? Mas temos que respeitar o livre-arbítrio desse jovem. E, depois, também existem inúmeros cursos com psicólogos organizacionais que cuidam dessa parte, que fazem um tipo de uma exploração para ver as áreas que essa criança, que esse adolescente se identifica mais. E, quando ele desempenha a sua profissão com compromisso, honradez e responsabilidade, qual o seu mérito no plano espiritual? Realmente, o mérito é dele, né? Porque aquilo que ele havia programado para a sua existência, ele conseguiu cumprir. E não há mérito maior do que a consciência tranquila. Todos nós vamos voltar para a pátria espiritual. Uns antes, outros depois. Uns pela pandemia, outros por outras doenças, por acidentes, por tantas outras causas. Mas, viemos aqui para aprender, né? Desenvolver os nossos talentos, aqueles que o Criador já havia nos dado. Então, essa responsabilidade, ela é muito grande. E aí, quando nós voltarmos para o mundo espiritual, sem dúvida, uma pergunta. Se ninguém fizer, se nenhum Espírito Superior fizer, a nossa consciência vai fazer. O que fizeste da tua existência? Então, nós podemos ver aí a grande importância, né? Mas, o mérito maior é o dever cumprido da melhor maneira possível. Espiritualmente falando, qual o compromisso futuro daqueles que não cumpriram e continuam não cumprindo, com suas responsabilidades diante de todos os protocolos orientados para diminuir os riscos de contaminação? Amigos, todos nós conhecemos, se não diretamente ligado a nós, né? Familiares, amigos do rol das nossas relações sociais e, muitas vezes, até mesmo pela mídia, pelos jornais, o quanto as pessoas, muita gente, mas muita gente se aglomera, sem se preocupar com o outro, né? A pessoa deveria ter aquele instinto de sobrevivência, de primeiro lugar, eu preciso me resguardar para manter a minha saúde e, logo junto com essa, eu preciso preservar a vida e a saúde daqueles que estão comigo. Então, é uma responsabilidade tamanha que, hoje, muitos riem, debocham, né? Desses cuidados, falam, às vezes, palavras menos dignas, né? Mas, cada um de nós irá saber aquilo que falhou e seremos responsáveis por isso. Então, nossa obrigação é cuidar, cuidar, cuidar da higiene, cuidar dos protocolos de saúde, atender tudo que está sendo orientado pela ciência e não pela nossa cabeça. Se nem darmos uma de teimosos e orgulhosos, porque orgulhoso nem sempre é tão inteligente assim. Às vezes, tem uma grande ignorância por trás. Ele se acha tão bom que o resto ninguém sabe nada. Então, nós precisamos ter a humildade de entender que ainda se sabe muito pouco desse vírus dessa pandemia e até da ciência, que a cada dia dá um passo a mais. Hoje, nós vemos vacinas chegando com uma rapidez, coisa que, até dois anos atrás, demorava algumas décadas. Então, veja só, nós estamos enfrentando, sim, essa pandemia, porque é o nosso compromisso de estarmos encarnados aqui durante esse período. Mas, nós temos que fazer a nossa parte, porque nós seremos responsabilizados por isso. Muitos dos profissionais da linha de frente desencarnaram no cumprimento do dever. Que análise podemos fazer com o conhecimento da doutrina espírita? Olha, essas pessoas que desencarnaram, e normalmente é a tropa de choque, né? E a tropa de choque nem sempre é só o médico e o enfermeiro. Tem uma equipe por trás, desde a recepção, aquele funcionário que fica dentro de uma UTI para preencher os prontuários, o fisioterapeuta, a fono, a nutrição que cuida dessa alimentação e o pessoal que cuida da limpeza. Se não tivesse essas pessoas, nenhum médico, por melhor que fosse, iria conseguir combater, certamente, uma infecção hospitalar, das coisas estarem jogadas. Então, vejam só, é uma equipe de pessoas trabalhando. E aqueles que perderam a vida cumprindo a sua tarefa, a sua missão, porque trabalhar na área da saúde é uma missão, porque envolve uma coletividade. Certamente, foram muito amparados. Que as suas famílias tenham suas lágrimas de saudade, mas nunca de revolta. Nenhuma folha cai sem a vontade do pai. Então, eles deram praticamente a sua vida em benefício para salvar vários. E, infelizmente, muitas vezes, eles sucumbiram. Eles serão recebidos no plano espiritual com todo carinho, com toda alegria que eles venceram isso que vieram fazer na Terra. E nós, familiares, vamos agradecê-los e manter uma esperança firme que eles estão bem amparados, muitas vezes até melhor do que nós. Porque eles já passaram por toda essa existência de aprendizado e de dificuldade. E nós ainda estamos aqui. O profissional que se recusa a trabalhar por medo de contrair a doença tem responsabilidade na espiritualidade? Esse tipo de pergunta nunca pode ser de uma maneira só uma resposta apenas. Até porque, para cada caso é um caso e a espiritualidade, ela é tão magnânica que ela vai saber pesar aquilo que é por que aquela pessoa fez. Hoje, nós vemos e gostaríamos de lembrar que os profissionais da saúde, e nós temos familiares próximos que trabalham nessa área, os profissionais estão cansados, exaustos, a maioria sofrendo insônias, não conseguem dormir, crises de ansiedade, depressão, porque não é fácil vermos as pessoas morrendo na nossa frente, sendo que não conseguimos fazer mais nada. Muitas vezes, chegam nossos ouvidos, relatos de pessoas dessas áreas, que pessoas pelo corredor acabam procurando o psicólogo que está naquele momento para poder falar, para poder chorar, porque não aguentam mais ver tantas pessoas morrendo. E que dirá das pessoas que dirigem as ambulâncias, que fazem parte desse tipo de socorro, que já pega a pessoa que está doente, mal, correndo nesse trânsito, para poder chegar até o lugar e procurar interná-la e não tem vaga. Esses profissionais vão conseguir ficar sempre de forma controlada e fria? De jeito nenhum, nós somos todos humanos. E o pessoal que trabalha na área de cemitérios, de enterro, de cremação, será que nós temos ideia, não apenas de ver a tristeza daquelas pessoas que estão ali acompanhando aquele enterramento ou aquela cremação, mas o ambiente espiritual que fica. Porque muitos estão revoltados e não se conformam com essa pandemia. Querem colocar a culpa em todo mundo. Todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade, de culpa. Só Deus é quem sabe como nós vamos resgatar isso. Mas nós precisamos realmente entender que viemos com um propósito. E essas pessoas, esses nossos heróis do momento, estão fazendo o máximo que podem. Que lição podemos extrair lembrando-nos dos princípios da doutrina espírita desta pandemia do Covid-19 que acometeu todo o nosso planeta, toda a humanidade? Nós podemos destacar algumas coisas, né? Por exemplo, a pessoa mais sábia, mais madura espiritualmente, ela vai falar, gente, não podia ser diferente, nós somos todos iguais perante Deus. Não importa estar num hospital top ou numa UBS pra ser atendido, né? Tem, sim, uma série de atitudes, de protocolos que podem ser mudados. Mas aquele que está ali pra ser tratado, se ele não tiver que sucumbir dessa doença, não irá sucumbir. Então, veja só. Em primeiro lugar, buscarmos ter essa humildade. Em segundo, muito bonito, porque a gente vê cada vez mais e nunca as empresas e as pessoas fizeram tantas doações como nesse último ano e estão fazendo. Pensando naqueles que perderam seus empregos. Pensando naqueles que o chefe da família veio a desencarnar pela doença. E muitas vezes deixando esposa, filhos pequenos. Então, pessoas que não conseguem mais honrar pagando um aluguel e não conseguem manter o alimento na mesa para a sua família. Então, essa generosidade, essa fraternidade que já deveria fazer parte da nossa educação humana, isso está aumentando, irá aumentar muito mais. E, principalmente, compartilhar. Não tem mais países ricos e muito pobres. Tem uma série de situações, mas somos todos humanos. Então, nós precisamos compartilhar conhecimento, compartilhar vacina, compartilhar alimento, compartilhar roupas e tudo que estiver ao nosso alcance. Porque também, não apenas podemos nos sair bem na nossa profissão, mas seremos responsabilizados pela ajuda que poderíamos ter dado e por indiferença, frieza, avareza, nós não fizemos nada. Grande parte dos profissionais da linha de frente do atendimento estão afastados da família pelo excesso de trabalho, dedicação e a própria responsabilidade frente à prevenção. Que mensagem podemos levar a esses familiares? Familiares queridos desse profissional, seja onde ele estiver e trabalhar, tenha um orgulho. Procurem deixar esses familiares num clima adequado, sem grandes preocupações, para que ele possa, nesses meses, nesse tempo, se dedicar à sua honrada profissão. Seja de salvar, dar uma injeção ou limpar aquele chão, não importa. Mas a família deve colaborar para não cobrar, não fazer chantagem, nada que possa prejudicar. Nós temos que ter maturidade. Então, nós temos que incentivar, lógico que cuidando da saúde desse profissional. Olha, não é melhor você pegar a tua folga esse final de semana, você vem trabalhando tanto para descansar um pouquinho, e proporcionar um clima mais ameno em casa, para que esse profissional, seja homem ou mulher, possa se sentir como aquele guerreiro que volta de uma batalha. Amigos, nós terminamos esse tema, aliás, bastante apaixonante, mas isso foi apenas um raio para que a gente pudesse refletir o que cabe a cada um de nós fazer por um todo muito maior. Até o próximo programa, e agradeçamos sempre a Jesus, rogando a Ele as suas bênçãos e a sua proteção. Legenda Adriana Zanotto